O Papa Leguas no filme Space Gem, O Novo Legado, vai ser tão ágil quanto ele é fugindo do coiote? Vamos dar uma olhada, um minuto, sobre o Papa Leguas. Com a sua buzina irritante como o único meio de se comunicar, o Papa Leguas também foi criado em 1949 e é ainda mais veloz do que o ligeirinho, porém mais ardiloso e provocador, o que é perfeito para tirar a concentração de um adversário dentro das quadras. A união dos dois velocistas cria uma dupla de ataque perfeita para atravessar a quadra num piscar de olhos com uma potência impossível de ser freada. E é isso aí, lembrando que Space Gem, O Novo Legado, já está disponível nas principais plataformas digitais, tanto para aluguel quanto para compra. O link está na descrição. E eu te convido agora a se inscrever aqui no Warner Play, porque aqui você encontra todo o conteúdo oficial gamer e geek da Warner. Então um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo para você.